Amém! O, σαν είχες άλλο στην καρδιά κι μη θελέσαι με να με πληγώσεις, να πονώ Porque você me dê assim Para me afirmar, para a bités Porque você mewehr. E vocês me atsí, fiochês, cárdias Para não grata, está nia, tá E estere a tzí, xe lhe esmo, mas Estou churrismou, de estrada Amém.